E hoje foi o dia que o nosso Leozinho ganhou um presente surpresa das fãs da cantora Marília Mendonça. Gente, esse vídeo tá imperdível demais, então já se inscreve aqui no canal, ative as notificações, deixe a sua curtida e chega pra cá pra conferir toda essa fofurinha do nosso Leozinho. O vídeo tá imperdível! Ainda tem um ainda! Ainda tem! Nossa, que legal! Esse brinquedo é muito legal, não é, Leo? Vou fazer um gato, pra você fazer um gatinho, tá? Vai escrever Léo? Uh-oh! Muito obrigado! Mas chegamos ao final de mais um vídeo, eu espero que você tenha gostado e inscreva-se aqui no canal e também deixe o seu comentário dizendo o que você achou de ver o nosso Leozinho crescendo e brincando bastante feliz. Sendo bem cuidado pela família! E já já eu volto com mais um vídeo do nosso Leozinho pra você! Tchau! 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 Tchau!